Israel Bom, como os guris, a minha influência também grande foi a Castelo Forte Por ter conhecido uma banda próxima de rock Que não tinha, antes era só oficina G3 também Que a gente conhecia E eu conheci a Castelo Forte, comecei a estudar com o primeiro guitarrista Porque eu peguei o CD, o primeiro CD, liguei pro Xandão E disse, Xandão! Tem o telefone do Davi aí, ele disse, ah, tem Daí ele pegou e me passou, comecei a estudar Daí o Davi me apresentou algumas outras coisas E de guitarrista eu tive bastante, gostei sempre do Frank Solari Gostei muito, um baita guitar daqui do Rio Grande do Sul Kiko Loureiro também, é um cara que eu admiro bastante até hoje E eu acho que é isso, cara, hoje eu escuto bastante coisa diferente Gosto de tipos de som de guitarras diferentes Que os guitarristas novos estão trazendo essas propostas E tento mesclar isso com o rock, com o que eu gosto, com o que os gris gostam E a gente tá fazendo som assim Mas você sempre se manteve nessa área mais do rock Assim, mais voltada pro som mais pesado Sim, sim, e sempre dentro da música gospel também Cara, eu como influência também passou Castelo Forte, com certeza Vou começar a cobrar isso aí É que na verdade ainda era bem guri ainda Na verdade eles ouviram que vai abrir vaga aí Puxadinha básica Segurando aí Justamente pro que o Israel falou Na época não existia nada aqui na volta Era só o Ficina G3 Cates Barnea, Resgate Que também são influências Do meio é isso E também gringo O gospel é o Petra, né Bah, é verdade O Petra O Petra foi assim também John Slip E do meio secular Mais recente Ao de Slave Eu como baixista, né Que é um som rock Mas um pouco mais singadinho E com... Preto, né Sou preto sem preconceito E é mais ou menos por aí Por esse lado É isso aí então A gente vai pra próxima música Que música vocês vão tocar aí pra gente agora? A próxima música é Força pra Viver Então, Castelo Forte Toca aí